A África Aérea dos Apóstolos É de um personagem ação militar Soberana e tão militante Quem te servir jamais te esquecerá Pé é da pronta resposta No cumprimento de suas missões Seu elan é o nosso orgulho Escola guerrita, motivo popular Pé é da semente a raiz A flor que trotou, o gato quebrou Meu céus, meu Gustavo E a glória de uma espada do tempo Transformou A África Aérea dos Apóstolos Brasil A Paz ou da guerra Defende a terra A função ferido Com o ânimo forte Se for preciso Defensa a morte Há... A 1D E lá pra golfinha de herói, de gente pra amar Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Seu povo barulhinho, Cristo não consegue te dar Mandeira do barulhão, calde lá Ah, é o filho do homem Ok Não é meia barulhinho É? É Seu povo barulhinho Seu povo barulhinho Seu povo barulhinho Vai deixar um pouco de espaço É Seu povo barulhinho Seu povo barulhinho Seu povo barulhinho É 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?